Salve, rapaziada, beleza? É o seguinte, ó, cola aqui no Alambrado, deixa o seu like, siga a gente, ative o sininho e fala pra todo mundo que tem um canal que só fala do Coringão, que é aqui o Alambrado Alvinegro, certo? Então cola no Alambrado e vai, Corinthians! E você ganhou muito destaque também, você e até mais o Tiago Salazar, depois que completou a sua informação sobre as milícias digitais, que seriam o quê? Seriam pessoas que teoricamente seriam contratadas, tudo na teoria, tá, galera? Tudo na teoria, que a polícia tá investigando, certo? A gente não tá fazendo acusação nenhuma. Nem tô acusando ninguém, é que o Salazar foi foda e colocou o nome de uma galera lá, inclusive uma galera, vários, que eu tive contato, que participou aqui do resenha do Alambrado, enfim, como é que você enxerga, tô falando de uma maneira geral, a gente não precisa citar nome de ninguém, uma maneira geral, esse lance, explica um pouco esse lance da milícia digital e como é que, você acha que isso, essas, essa notícia, jogar no ar essas notícias, vai diminuir um pouco a, enfim, a atividade dessas milícias, se é que elas existem? Eu acho que sim, e eu já tive relatos de vários funcionários do clube falando que essa suposta milícia digital estaria atrapalhando o dia a dia do clube, do tipo, calma um pouco sobre isso, tem a tal da milícia aqui, assim, eu não retiro nada da informação que eu dei, muita gente ficou brava, muita gente não gostou, eu dei o ponto de vista, aliás, a defesa de todo mundo, tá tudo certo, não vou ficar citando nomes mais, enfim, mas é um assunto que tá sendo investigado pela polícia, isso agora tá nas mãos da polícia, da polícia civil, isso vai ser investigado, o que tá sendo investigado é um suposto esquema de milícia digital da situação que envolve o Corinthians, porque o que algumas pessoas alegam é que teria um certo envolvimento aí por parte de um esquema comandado pelo nome que supostamente seria de Washington Araújo, que seria esse chefe aí das milícias digitais, isso ainda tá sendo investigado, o próprio delegado César Saad confessou pra gente, tá sendo investigado, quais são os problemas, agora eu vou deixar de lado a questão do Corinthians, quais são os problemas das milícias digitais, muita gente não sabe, pô, mas o que é a milícia digital? O que que é a milícia digital? Nada mais é do que você atuar de uma forma, assim, é claro que ela tem várias vertentes, mas trazendo um pouco pro Corinthians, um clube pode usar de uma milícia digital dizendo o seguinte, ó, tem um cara dando uma notícia X, e aí um robô pode vir e começar a mandar várias mensagens, como era, por exemplo, supostamente seria no Twitter, dizendo, olha, essa informação é fake, 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 tá errado isso aqui, esse comentário é errado, 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 e você, como uma pessoa normal que usa esse tipo de conta, você vai vendo os comentários e começa a falar, pô, mas faz sentido o comentário dele, tanta gente tá falando isso, é por isso que faz sentido, as milícias digitais, elas são proibidas, é uma legislação que proíbe esse tipo de situação, elas são usadas em campanhas políticas, muitos políticos usam, e elas são usadas até em campanhas, e algumas vezes até no futebol, e isso é proibido, porque você, de alguma forma, tenta manipular a opinião e a visão de algumas pessoas, você utiliza de robôs, gente, eu não tô aqui falando que isso acontece no Corinthians de maneira alguma, eu tô citando que é uma milícia digital, então, isso é preocupante, isso é ruim, isso, e aí, isso tá sendo investigado, aí, se no Corinthians tiver, as pessoas vão ser condenadas, enfim. Mas é crime, é tido como crime. É crime, é crime, é crime, é crime, então... Cara, tem uma pergunta aqui que eu não sei responder, eu vou ver se vocês sabem, cara, do Diego Quirino, se a torcida paga a arena e o clube dá calote nas dívidas, pode ser penhorado pelos credores do estádio? Uma boa pergunta, hein, velho. Como é que é? Se o clube... A torcida paga o estádio. Não, ativa o monstro, o estádio vale quanto? Um bilhão. Tá. O Corinthians tá devendo dois bilhões. É uma penhora, o estádio é meu, até vocês pagarem a minha dívida, velho. Isso é uma excelente pergunta, grande Diego, querido. É muito otimista que você ajudou a gente, aquele que é advogado, porque realmente é uma boa pergunta, viu, Diego, que é uma baita pergunta. Vocês acham que a torcida vai conseguir pagar o estádio? Eu tenho até uma ideia, gente, deveria fazer uma live... É, o Fabrício é mais megalomaníaco, tipo a live do Wesley Safadão. Tipo, não, tipo, não tem a Globo não fazia lá Criança Esperança... Fazia. Pra ajudar... E arrecadava muita grana. Fazia ali uma live passando ali, pessoal de internet, jogadores, e rapaziada depositando ali, o dinheiro ia caindo, até a dívida do estádio, em dois dias zerava isso aí. É, eu não sei... Todas as empresas que dessem, falavam... É que a gente tá falando de muita grana, né? Se você pode parar pra pensar, 600, 700 milhões, é muita grana. 706 milhões, até essa parte é o que eu fiquei sabendo, 706 milhões. Mas se você parar pra pensar... Pra não ser... Eu confio muito na torcida Gaviões da Fiel. Aliás, conheço o Alex, que é um grande amigo. Tem o Ale lá, que tá pra vir aqui, que é o presidente. Alex da Mata. Gente boa. Sangue bom demais. Muita gente boa. Então, tem o Ale também, que é o presidente. Pô, veio aqui o Digão. Veio aqui... Pô, veio muito o Metaleiro. Enfim, a gente recebeu o Pio, o Dentinho. A gente recebe aqui, além de jornalistas e jogadores, e torcedores também, pra entender melhor. Aliás, é uma entrevista do Pio bombástica, quando ele fala da... Arapuca, no Luan, no Motel, foi demais. Foi demais, assim. A história bombou aí no Alambrado Alvinegro. Mas eu acredito... Eu acredito, se você parar pra pensar, todo mundo fala em 33 milhões de torcedores. Corinthians, 30 milhões. 30 milhões de torcedores. O Corinthians tem 11 milhões no Instagram. Você conseguiria fazer um trabalho só pelo Instagram? Você já conseguiria fazer um trabalho bacana se você... Enfim, mas eles estão estudando isso. A gente até fez uma conta lá, se esses 11 milhões... Dá pra fazer uma conta de padaria aí. Vamos lá. Esses 11 milhões. E se colocar 50 reais, quanto que dá aí? Eu sou ruim de conta. Faz aí um... 550 milhões. Já é quase... Se coloca 70 reais, paga a dívida. Então é uma coisa... Tô falando dos caras do Instagram, hein? Da turma do Instagram. Não tô nem falando... Aí o Corinthians ainda tem o triplo de torcedores que tem no Instagram. É 11 milhões, 550 milhões? Acho que é isso, né? O corintiano... É isso aí. O corintiano é dedicado. O corintiano é apaixonado. Acabou o estádio, acabou. Eu gostaria muito que a Gaviões do Fiel fizesse, e quando lançasse o Pix, e nós aqui do Alambrado Alvinegro, vamos fazer campanha pra que dê certo. Vamos ajudar na campanha, aliás. Certo. E, cara, eu era a favor de colocar uma parada tipo impostômetro. Sabe quando você fica acompanhando online os valores? Tipo o que tem ali no centro, que vai mostrando lá em cima. Tipo, falta tanto pra chegar, quando tiver pra chegar. Ah, é importante essa... Mas assim, a iniciativa é do caralho, e mostra também a extrema incompetência pra não dizer outra coisa, né? Porque todo mundo imagina. Tem um clube que arrecada um bilhão de reais no ano, tá devendo dois bilhões? Cê lua. E tem cara aí viajando, tem cara que nunca trabalhou em lugar decente, os caras tão bem pra caralho. Então, o grande problema do futebol brasileiro, não é do Corinthians, é o cara que entra pobre e sai rico, né? Então, um monte de exemplo aí. É, eu concordo contigo, Cascão. Eu acho que tem que ser bem especificado, assim, ó. Vai ser desse jeito aqui. Esse é o Pix da Caixa, gente, pelo amor de Deus. É que é difícil, porque já começa a surgir um monte de Pix pirata. É, tá foda. Já tem um monte, já tem um monte. O que mais tem aqui. O que mais tem. Mas, assim, é uma coisa que... E eu acho que até você tinha que ter uma plataforma sua. Ó, eu doei 50 reais. Eu vou ter um acesso com senha pra você ver quando você doou e quanto que isso contribuiu, quanto que isso foi adicionado. A transparência, né? Transparência. Ó, eu tô colocando meu dinheiro aqui, eu posso confiar. Porque aí você dá margem pro torcedor e fala assim, pô, essa grana, do jeito que estão fazendo, é transparente, é legal. Assim, o que eu fico triste é do Corinthians ter de chegar a esse ponto. Do tipo, o que as gestões fizeram, de arruinar o clube, ter de chegar ao ponto do torcedor, que é muito mais organizado do que as gestões que passaram, ter de pegar dinheiro e dar o seu próprio dinheiro pra ajudar o clube. É, mostra também a força da torcedora do Corinthians. Sim. Porque é uma coisa que vai ser, o mundo inteiro vai falar disso. E ó que legal que eu pensei, na verdade, eu não sou do marketing, mas eu pensei agora em uma coisa que já tem no Corinthians, inclusive foi feita um trabalho, uma ação de marketing em cima disso daí, por que não dar um fragmentozinho, colocar um nomezinho da pessoa no entorno da Neoquímica Arena, escrever o nome do cara de acordo com o valor doado, sei lá, colocar o nome do cara ali. Dar algum canto, né? Num cantinho. Então você vai doar 100 reais, 50 reais, puta, vai ter teu nome lá, Pedro Ramiro, num cantinho eternamente. E você vai ser, você vai poder mostrar pros seus filhos, pros seus netos, que você fez parte, você ajudou a pagar o estádio do Corinthians. E acho que tem que ser o que você falou, um valor bom, né? Assim, vamos lá, o cara põe 10 mil reais, vamos supor. 10 mil reais e só, você tem seu nome aqui, você vai poder mostrar pra todo mundo, seu nome tá confeccionado aqui, você ajudou a pagar o estádio do Corinthians. Você, querendo ou não, é o operário que ajudou a construir a história do Corinthians. Então eu acho legal, assim. Dá pra fazer muita coisa. É, dá pra fazer muita coisa. Você acha que o cara não compra ali, um espaço ali, no estacionamento, no piso? Faz ali, mas tá o nome do cara lá. Porra, teria um monte pra fazer isso. Imagina, Fabrício Bosch escrito lá no chão, pra sempre vai estar lá. 50 anos, pô, o nome aqui, ó. É o nome do meu vô, esse meu vô, meu bisavô, ele ajudou a pagar o estádio do Corinthians. Vamos lá, pô, eu nem trabalho no marketing, né? Pelo amor de Deus, o que que é o... Aliás, eu entrevistei o Vinícius hoje. Cascone. Não, é o Manfred, Vinícius Azevedo, né? É o novo super-imidente. O Capone é o secretário-geral. Sim. O deles que falam holandês. Música Tchau, tchau, tchau.